Um salve a todos os aventureiros Vou passar um vídeo agora Como comprei A gasolina na Bolívia Aí cheguei Nesse local tinha uma senhora Que bebia gasolina Então você vai andando pela estrada e tem A e gasolina Então perguntei se havia gasolina Ela falou que sim E mandou pegar O tambor de gasolina Peguei o tambor de gasolina Tinha uma carreta parada Próxima E aí Também abastecendo Peguei assim E até a moto abastecer É assim que funciona O funilinho que ela me deu E assim que funciona a Bolívia Você mesmo compra na beira da escada A gasolina e abastece seu veículo Brasil E aí E aí E aí E aí E aí